Música Na manhã de terça-feira, dia 28 de junho, os vereadores participaram da inauguração da nova unidade do SAMU. O Serviço de Atendimento de Emergência agora tem uma sede no bairro Alexandrina, perto da Vila Jayara. O vereador Jean Carlos foi quem deu a ideia para que o posto fosse instalado no norte da cidade. Na verdade, muito antes de me eleger vereador, era uma proposta nossa, eu participei de perto da instalação do primeiro SAMU em Anápolis e nós sabíamos da necessidade da descentralização. Muitas pessoas que participaram da implantação do SAMU são amigos, próximos, como o doutor Edmilson, a Divina Mendonça, são servidores da saúde e nós tínhamos essa pretensão. E graças ao empenho também do secretário Luiz Carlos, que nos entendeu, desde 2013 nós estávamos atrás dos recursos, das condições e pudemos inclusive indicar esse local, que aqui é de frente ao César Jayara, para contemplar a região norte com o novo SAMU. Eu me sinto realizado realmente por estar vendo isso aqui se concretizar, se tornar uma realidade que vai salvar com certeza muitos bilhares de vidas. Mas todos os outros vereadores apoiaram a ideia, conforme lembrou o presidente da Câmara Municipal de Anápolis. A Câmara está sempre apoiando as questões que são boas para a comunidade e essa aqui não foi diferente. Nós tivemos lá a disponibilização de mais viaturas para o SAMU e hoje nós estamos aqui trabalhando, isso já é um anseio antigo da Câmara de Vereadores e hoje nós estamos vendo isso concluído. Várias vezes isso foi solicitado em plenário, com requerimentos de vereadores, da Câmara de uma maneira geral, porque a gente sabe da necessidade de descentralizar esse serviço. E hoje o prefeito, muito sabiamente, está concluindo esse processo, disponibilizando duas viaturas aqui para essa região, que é para aumentar o tempo de resposta. Ou seja, quando a ocorrência for solicitada, agilidade. A gente sabe que o sistema é quase perfeito na região sul e essa região norte tem deixado a desejar. Então é uma motivação importante, uma necessidade, uma carência que essa região tem e está sendo agora atendida. Então nós esperamos prestar o serviço de qualidade que o SAMU já tem reconhecido na cidade, agora com excelência também para essa região norte. O objetivo de ter um posto do SAMU na região norte de Anápolis é fazer o atendimento mais rápido. O secretário de saúde deu detalhes sobre como funcionará a nova unidade. O município de Anápolis, ao longo desses anos, onde essa gestão, desde 2009, vem fazendo investimentos importantes na área da saúde. Nós que tínhamos, em janeiro de 2009, duas ambulâncias funcionando de forma precária e num ambiente totalmente insalubre, foi construído aí uma nova roupagem, um novo local para que funcionasse, dentro das determinações do Ministério da Saúde, a questão do SAMU. Nós temos um SAMU hoje qualificado pelo Ministério da Saúde e agora um investimento ainda maior. Nós que gastamos em torno de 680 mil reais mês para o funcionamento do SAMU com recurso municipal, nós temos alegria hoje de poder dizer que estamos com a base descentralizada numa região norte da cidade fazendo com que a gente possa fazer esse atendimento, com atendimento mais rápido, evitando sequelas e evitando acidentes e evitando com que essa população tenha um agravo maior. Para a Prefeitura de Anápolis, este é mais um investimento na área de saúde. Nossa grande preocupação sempre foi essa, não é outra, se não a de estarmos cada vez mais próximos do cidadão. O SAMU é um serviço que, na verdade, a gente trabalha para chegar até aqueles que precisam. O SAMU tem salvado vidas. O SAMU de Anápolis, desde 2009, que antes era apenas uma barraquinha que tinha ali na Praça Americana do Brasil, hoje nós temos uma grande central, nós vamos usar as melhores centrais do SAMU do Brasil hoje, na JK, e agora estamos aqui do outro lado da cidade, ou seja, estamos descentralizando o serviço, possibilitando para que a população possa ter mais próximo de si um serviço que é tão essencial e que tem resgatado tantas vidas que é o SAMU.